Vou fazer mousse de beterraba hoje. Oh, gostoso, hein? Mas é salgado, não é doce não? Eu sei que é salgado. Eu cozinhei uma beterraba de mais ou menos uns 200 gramas. Aí depois eu peguei ela e peguei 250 ml da água do cozimento. Três damascos. Uma colher de sopa de cebola picadinha, um dente de alho pequenininho, meia colher de margarina. E um envelopinho de gelatina, essa é vermelha, mas essa é sem sabor. Então eu vou colocar ela aqui pra hidratar enquanto a gente faz o resto. Aí eu tô hidratando aqui, enquanto eu frito o ar com a cebola. Tá bom, mãe. Vou colocar mais galinha aqui. Já colocar o ar nesse bolo, só pra dar uma munchadinha nela. E a pôr o damasco aqui também. Por que damasco na mousse? Ah, pra ele dar aquele azedinho, que ele vai arde bater e vai ficar uns pedacinhos. E só dar aquele azedinho do damasco, é um sabor muito bom. Ah, pra encontrar, pra dar uma quebrada no sabor... No doce da beterraba. No sabor... Aham, entendi. Aí eu vou encontrar uns pedacinhos. E nisso? Pra não ficar só um negócio, tipo gelatina, pra ter alguma coisa aqui pra mastigar. Uhum. E a cebola com álice também, só pra dar uma murchadinha, pra tirar que ficou forte, já tá bom também. Tá bom. Aqui eu vou pôr a beterraba. Isso aí. Essa pitadinha que eu fiz aqui. Ah, mas tá cheirando tão bom. Ah, mas cheira gostoso, né? Ah, e uma colherinha pequena de sal. Sal a gosto, como sempre. É, eu vou pôr uma colherinha de chá. Chá não, de café. Vou pôr a beterraba, a água aqui. Eu vou bater. Desmanchou tudo, né? Olha que crevão bonito. Eu vou passar só um pouquinho de água por dentro. Aham. Pra tirar tudo, porque é difícil tirar dali, né? Aham. Você ganhou 50 enelhos de água? Hum. Então, 250 vai pra 300, né? Hum, hum. 200. Olha, ela sabe fazer conta. Ah, eu aprendi. Sem dúvida. Aqui, olha, a gelatina já hidratou. Aham. Você não bate a gelatina no liquidificador, não? Calma aí. Ah, você vai voltar no globo. Eu coloquei aqui pra misturar bem a gelatina, virando o copo, parece que eu não misturo direito. Ah, entendi. Agora eu boto de novo aqui. Aham. É um pouquinho de sujeira, mas vale a pena, viu? A beterraba é uma coisa, porque é tinta, né? É tinta. É, vai de novo. Pronto. Pronto. Ó, a forma, eu untei ela com bastante óleo, pra ele poder desenformar. Tá bom. Deixa eu despejar aqui. Ah, tá bem. Tá bem, é. Prontinho. Prontinho. Ó. Agora vai pra gelatina. Aham. E depois eu te mostro como ficou. Depois eu te mostro, ela se desenformou. Aham. Mousse pronta, geladinha. Vamos desenformar ela. Ó. Ó. Olha que bonita. Tá já pertinho. Ela tá descolando. Ó. Tá bom. Não precisava ter vindo aqui na frente, né? A minha ficou 12 horas na geladeira. Pode ter mais tempo, melhor. Ah, claro. Depois assim, eu já come tudo de uma vez. Ah, é. Isso mesmo. É muito gostosa. Tá. Cato. Cato. Não, né? Uma ajuda de ação. Ei, saiu! Olha o macalão. Que mousse bonita, amor. Bem vermelhinha. Olha que linda. Agora eu vou cortar um pedaço. Apetitosa, né? Ou se é. Olha, gente. Não precisa levantar tanto a margem. Já falei com você. Olha, fica furadinha no meio. Olha que coisa mais linda. Põe o pratinho lá. Olha. Olha isso. Furadinha. Olha que pedacinho de coisa mais linda. Ela não fica muito grande. É o tamanho para comer uma vez, né? Gente, e eu sei essa mousse. É uma delícia. Tem um sabor, né, amor? Fica muito gostosa. Nossa senhora. Deliciosa. É refrescante essa. Olha, é tudo. Quem fizer essa mousse vai adorar. Então, meu amor. Pessoal, faça que fica muito boa. E vem para a família Zancari se inscrevendo, comentando, compartilhando, dando like. Você e ele que não é inscrito ainda, vem, se inscreve. Demorou. 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 E tchau. 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 Tchau.